A Brasil Game Show, o maior evento gamer da América Latina, já vai começar amanhã e fica a questão, você já tá ciente das últimas novidades do evento? Pra começar, fica aqui a dica, a Central vai tá na BGS desse ano e vai fazer a cobertura completa, trazendo as maiores novidades e os aspectos mais legais da maior feira de games do Brasil. Portanto, fique de olho na Central pra conferir todas as novidades do evento, beleza? Além de ser de longe a maior BGS da história, que já está chegando por sinal na sua décima edição, o evento vai contar com grandes novidades, convidados e é claro, games em sua presença. Teremos com certeza a presença de grandes nomes da indústria, como a Electronic Arts, a Warner, a Ubisoft, a Sony, a Microsoft e muitas outras empresas que vão estar lá no evento pra poder trazer uma prévia dos seus novos jogos fantásticos que a gente pode estar esperando nesse ano de 2017. Teremos Call of Duty Uncharted, Destiny, Assassin's Creed Origins, Grand Turismo, Far Cry, Terra-média Sombras da Guerra, Need for Speed, Injustice e muitos outros games incríveis da qual a gente vai poder meter a mãozinha durante a feira. Fora isso, a gente também vai poder conferir de perto como que é o novo Xbox One X e talvez até dar uma olhadinha em grandes novidades como o novo PlayStation VR. Como se não bastasse esse monte de jogos incríveis, ainda teremos presença de grandes nomes do mundo dos games. Teremos diversos youtubers como Zangado, David Jones, Totoro, Muka Moriçoca, Patife e é claro, o pessoal da Central. A gente vai estar presente no evento, vai estar fazendo a cobertura completa, portanto você não pode deixar de aparecer lá e é claro, conhecer grandes ídolos do YouTube. Teremos também streamers e é claro, o pessoal que mais vai roubar a cena, os convidados especiais da Brasil Game Show deste ano. Teremos a presença de dois enormes nomes do mundo dos games. Teremos o ilustre, a lenda Hideo Kojima, o próprio criador de Metal Gear e agora do seu novo estúdio trazendo Death Stranding, que é a Kojima Productions. E também teremos, é claro, Phil Spencer, o CEO da Xbox International. Então, além da gente ter a lenda Hideo Kojima, que por sinal vai ser a sua primeira vez aqui nessas terras do Piniquins, teremos também, simplesmente, o líder da Xbox Mundial. Portanto, você não pode deixar de ficar por dentro da BGS deste ano. E é claro, se você é aqui de São Paulo, vem pra essa feira, que ela tá demais. O link pra comprar ingressos pra esse evento incrível está na descrição desse vídeo, portanto, dá uma checadinha se você mora aqui na região e venha comparecer na BGS que vai tá incrível. E é claro, clica no sininho de notificações aqui da Central, pra você não perder a nossa cobertura completa do evento, beleza? Enfim, meu povo, aqui foi o Lion da Central. Eu espero ver vocês na BGS deste ano pra dar aquele abraço, beleza? Enfim, meu povo, eu espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha e a gente se vê na BGS deste ano. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho